O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Imaçu, vistoriou a área onde será instalada a fábrica de celulose em inocência, a fábrica da Arauco. Essa fábrica será instalada aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. A fábrica foi anunciada em junho deste ano, quando o Grupo Arauco assinou o termo de acordo com o governo do Estado para investir 3 bilhões de dólares, cerca de 15 bilhões de reais na instalação da fábrica de celulose em inocência. Após o anúncio, a empresa já solicitou o termo de referência do Imaçu. De acordo com a fiscal do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Délia Vila Maior Javorca, o termo de referência contém as diretrizes que deverão ser apresentadas pelo empreendedor. Esse termo de referência traz todas as diretrizes do que deverá ser apresentado pelo empreendedor. Quais as diretrizes, os planos, os projetos, aquilo que vai ser mitigado, os impactos ambientais identificados nesse estudo. Então, para que a empresa consiga fazer isso, é emitido o termo de referência. Délia explica qual o prazo para a conclusão e a entrega do estudo. Não, mas geralmente, Ana, quando a gente emite o termo de referência, existe um protocolo, um procedimento, que é da parte do levantamento de informações primárias, que a gente chama. Que, principalmente, a flora e a fauna do local, eles precisam ser levantados, precisam ser feitos coletas em dois períodos, no período de chuva, no período de seca. E isso faz com que o estudo tenha que ser feito, no mínimo, em seis meses, mais ou menos. Então, isso para poder cumprir esse protocolo e essa exigência do estudo de impacto ambiental. Isso não é só em Mato Grosso do Sul, isso é no Brasil. Qualquer estudo de impacto ambiental, ele segue essas diretrizes. E Mato Grosso do Sul vai se consolidando como o estado com o maior número de empresas de celulose em funcionamento e também de florestas de eucalipto plantadas. Em Três Lagoas, são três unidades de celulose em pleno funcionamento. Em breve, será a vez de Ribas do Rio Pardo contar com uma fábrica de celulose. E depois, será a vez do pequeno município de Inocência também contar com o empreendimento de celulose. De acordo com a fiscal, o Imaçu já esteve no local vistoriando a área onde será instalada a fábrica Inocência. Já foi feita uma vistoria na área, para a gente emitir o termo de referência, para ele ser emitido de uma maneira que contemple aquilo que a equipe multidisciplinar viu lá na área. E também facilita muito para o empreendedor esse termo de referência, porque ele traz as informações que realmente são necessárias para esse estudo. A área é apropriada para essa construção? Eu posso dizer para você que é uma área que apresenta critérios de viabilidade para a instalação de uma fábrica de celulose. A instalação de grandes indústrias gera sempre questionamentos em relação aos impactos que o empreendimento vai causar. A fiscal do Imaçu destaca que no estudo deve apontar os impactos positivos e negativos do empreendimento, bem como as medidas mitigadoras. Ele tem realmente essa preocupação, o estudo, ele tem que apontar os impactos positivos e os negativos e as suas medidas mitigadoras também. Em relação à flora, fauna, questão de captação de água, tem que ter bastante água para o empreendimento, tanto para a diluição do efluente como também para a própria unidade de produção da indústria. A questão da qualidade do ar, dos impactos no entorno, da população, transporte e tudo mais. Então, tudo isso é verificado nesse estudo que vai ser apresentado.